Fala aí galera, beleza? Alex aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo pro canal, mais um vídeo da nossa série de Survival Vanilla. Bem galera, hoje eu tava assistindo, hoje não, na verdade esses dias eu tava assistindo um vídeo... Tá, entendi, entendi. Então eu vou te dar a chance hoje de você refazer esse pulo, tá bom? Vai ter a chance de completar esse pulo, saca só que eu fiz, dá uma olhada aí. Eu peguei o seu vídeo, basicamente, e eu contei quanto de distância tinha... E eu tive uma grande ideia de título pra colocar nesse vídeo. Agora que eu reparei que essa frase é meio confusa, mas qual que é a ideia do vídeo, mano? Eu estava assistindo... Qual que é a ideia do título? Eu estava assistindo um vídeo do Golart, onde o Venom Extreme tenta fazer um desafio de acertar um pulo que ele errou no mapa de hardcore dele. E sem muita enrolação, a minha ideia de título era... Fiz o desafio do Venom Extreme. Pra quem não sabe, por muito tempo, o vídeo do Venom Extreme que eu tinha feito com o título parecido de uma das séries dele... Parecido com uma de uma série dele, foi o vídeo que mais fez sucesso aqui no canal e hoje eu queria fazer meio que essa homenagenzinha. Vamos lá, vamos tentar aqui o desafio, mano. Eu já me preparei psicologicamente, eu já dei uma treinada. O desafio era mais ou menos esse, ele tinha que refazer o parkour que ele errou no mundo do hardcore dele. E eu vou tentar fazer aqui, mano. Eu acho que eu consigo. Desejei sorte e eu fiz e eu acertei, mano. GG. Vou poder usar esse título agora. Não é clickbait, hein? Enfim, galera. Deixando de bobeira um pouco agora, vamos tratar de novidades. Eu tenho várias novidades pra contar pra vocês. Uma delas que vocês devem ter visto já agora no início do vídeo Foi essa farm de ferro, ela tava aqui um pouquinho mais pro lado Eu fiz alguns testes no criativo E parece que se eu deixasse ela ali onde que ela tava antigamente, que era mais ou menos aqui, ela não ia funcionar Então eu puxei ela um pouquinho mais pro lado e subi ela também pro golem não spawnar aqui embaixo E agora ela tá funcionando, mano. Razoavelmente, como que eu posso dizer? A proporção do que essa farm é, tá ligado? Ela é uma farm bem simples, então não vai gerar muito ferro Eu deixei ela afk aqui mais ou menos umas 6 horas e me gerou bastante iron, eu quero mostrar pra vocês Tá aqui o resultado da nossa farm de iron. Deu um pack e 40 e poucos de iron a primeira vez que eu deixei afk E depois gerou um pouquinho mais ali enquanto eu jogava aqui no mapa fazendo algumas alterações e algumas coisas Deu bastante ferro pela proporção da farm Deu, até que deu Mas ela meio que funciona com vida própria, tá ligado? Ela funciona sempre que ela quer Mas enfim, deixando a farm de ferro um pouquinho de lado, vamos pra decoração do mapa barra casa Eu tô muito preocupado com isso, pra falar a verdade, essa é uma coisa que tá me assombrando já tem um tempinho É... a gente precisa de um lar, de uma residência Como vocês viram ali, a gente já tá começando a fazer bastante farm A gente tem a de ferro, tem a de ouro, tem de slime, tem de peixe E tá começando a faltar espaço, mano. Falta de espaço tá bruta Como vocês podem ver aqui também, eu já dei uma reformada naquela nossa caverninha que a gente tinha aqui Ela era meio que um L, mano. Tava bem feio, bem esquisito E eu meio que transformei ela numa entrada de uma caverna Eu pretendi deixar um pouquinho mais redondo, um pouquinho mais bonitinho Mas foi isso que eu consegui fazer Depois eu também tinha uma ideia de colocar tipo um telhadinho ali E umas estaques segurando pro teto não cair Eu acho que ia dar um detalhe bacana, mas eu acabei não fazendo isso Eu deixei assim mesmo, porque até que ficou com um aspecto bonitinho Bem, aproveitando que eu falei então no nosso grande problema que a gente tem Que a gente tá enfrentando aqui agora no momento Vamos tentar tratar dele ainda hoje Ainda neste episódio Bem, o meu lugar favorito aqui do mapa é aqui, mano Eu tenho na verdade dois lugares favoritos Eu já falei pra vocês em um outro vídeo que eu achei essa montanha aqui bem bacana Essa montanha que tem tipo uma cratera de um meteoro aqui no meio E tem aquela espécie de chaminé aqui Aqui, mano, ela me lembra como se fosse uma casa de hobbit Eu já imaginei fazer uma casa de hobbit ali Pra deixar... Mano, sei lá É uma ideia já bem complexa na minha cabeça Que eu pensei bastante em fazer ali Mas eu tô meio que com um pé atrás em fazer ou não ali Outro ponto também que eu gosto bastante aqui no mapa É essa arvorezinha, cara Eu não sei porquê Mas eu fiquei fascinado por esse canto aqui É tipo, é só uma árvore no meio do nada Eu acho que uma casa de madeira ia ficar bem bacana aqui Bem, eu tô com esse impasse então Eu não sei como eu vou resolver ele Pra começar a minha primeira ideia Eu acho que vai ser construir mesmo a casinha de hobbit Ou alguma casinha socada na montanha lá em cima Lá onde que estão aquelas árvores E por enquanto, provisoriamente Eu deixo a minha sala de baú aqui dentro também Qualquer coisa no futuro, se ficar muito ruim Ou se eu, tipo, enjoar A gente pode trocar, né, mano? Não tem porquê não Então tá decidido Acabei de decidir Eu vou preparar então os materiais Pra gente começar a construir aqui Eu ainda não tenho nenhuma ideia Eu vou fazer tudo aqui na hora, mano Eu vou lá pra casa já, inclusive, buscar Eu já imagino que a gente vai usar o quê? Mais ou menos Pedra, agulho E madeira Só não sei de qual madeira Se eu uso da escura Ou daquela normal Na real, já que eu tô precisando de recurso Pra fazer a minha casa Por que não dar uma limpada aqui na área E também já catar um pouco Eu tô tomando as decisões Como eu disse, tá tudo muito improvisado Então eu vou pegar aqui um pouco dessas Madeira comum Que eu não sei o nome Por sinal Vou catar bastante matinho aqui, mano Que eu quero que a minha casa tenha bastante matinho Tô imaginando mais ou menos assim Eu não entendo muito de construção Mas a minha casa Eu quero que ela seja Meio no estilo Hobbit Então eu vou tentar construir uma casa de madeira Que é uma coisa que já tem aqui na minha mente Vou deixar ela Vou deixar ela como se fosse Sei lá, mano Um resort Hobbit Digamos assim Vai ser uma casa Meio grande Eu queria fazer alguma coisa Talvez Metida assim Dentro da montanha Mas Essa minha ideia Que tá me surgindo agora Eu acho que vai ser melhor Tipo Eu construí uma casa aqui Totalmente de madeira Coloco O teto dela A partir de cima Com essas graminhas aqui Cheia de matinho Cara Eu acho que vai ficar uma coisa Bonitinha até Vamos lá Então vamos dar uma limpada aqui nessa área Pra mim ter já uma noção de espaço Pelo menos E foi Comecei a construir, mano O problema é que eu não entendo nada Das construção bolada 3000 Daí eu fico ansioso Pra ver o resultado do meu trabalho E fico achando que vai ficar ruim no final Cara A minha ideia então Mudou um pouquinho Lembra que a primeira ideia Que eu tinha falado Era construir Alguma coisa Estilo Hobbit Ou algo assim Então Eu andei dando uma pesquisada na internet Eu vi tipo Umas casinhas de camping Mano Umas casinhas de De acampamento Coisa assim E eu pensei em tentar fazer Reproduzir aqui no Minecraft Esse estilo Então vai ser meio que uma casa na árvore De acampamento Vai ficar legal? Não sei Eu acho que não, mano Como eu disse A minha ansiedade está atacando aí E eu acredito que não Vai ficar tão bom Mas vamos lá Vamos construindo aí Pra ver no que vai dar É Eu acho que eu tomei a decisão, cara É Pra falar a verdade Eu tava fazendo mais essa casa Pra fazer uma homenagem aí Pra um youtuber Que eu gosto muito E eu queria deixar essa homenagem Dentro da casa Mas eu tô pensando bastante E parece que se eu construir Essa homenagem Dentro da montanha Vai ficar melhor, mano Vai Como que eu posso dizer? Se encaixar mais Enfim Mas no futuro então Eu vou ter que deixar Essa homenagem pro futuro então Eu vou construir aqui minha casa E ver como é que ela vai ficar Tá me acabando já os recursos Mano Tomei a decisão De começar essa construção Tá me faltando bastante Agora eu vou ter que sair De trás aí Pra catar mais madeira Mas enfim Eu vou continuar construindo aqui E quando eu tiver com o resultado pronto Eu acredito que eu volto Pra mostrar pra vocês Demorou pra caramba Mas finalmente Tá pronta, mano Foi pra mais de 5 horas Trabalhando nessa casa Demorei mais ou menos 2 dias na vida real Deu tempo até de uma gripezinha Se manifestar E me deixar um pouquinho rouco Mas eu acho que valeu a pena Olha pra isso, bebê Meu Deus do céu Cê tá doido Casa ficou bonita demais, cara Eu curti pra caramba Pra nossa primeira build Até que ficou linda demais Não tá perfeita Mas tá muito boa Eu quero fazer um takezinho voando Pra vocês verem ela de cima E verem uns ângulos diferentes Eu vou deixar essa plataforma aqui Não reparem nela Vai atrapalhar um pouquinho A nossa visão Mas vai dar pra gente Curtir um pouquinho melhor A casa Olha aquilo dali, cara Que delícia Não sei, acho que Pra melhorar um pouquinho mais Talvez eu possa colocar Alguns detalhes a mais Alguma coisa assim Mas por enquanto, mano A casa tá mais do que perfeita Vai dar pra gente ter um teto Pelo menos em cima Da nossa cabeça E tem um espacinho bacana Aqui pra gente guardar Os nossos itens Bem, agora que a gente Já tem a casa Eu posso partir Pros próximos planos Pros próximos farms Eu tenho muita ideia Pra fazer ainda Eu tenho muita coisa Que eu preciso fazer também Mas infelizmente Eu vou ter que deixar isso Pra próximos episódios Eu queria agradecer Todo mundo que assistiu até aqui Deixar um forte abraço Valeu Falou E eu fui